oi galera tudo bem pra quem não me conhece ou nunca vi um dos meus vídeos meu nome é Rafa e eu sou um grande grande fã de videogames agora o meu videogame de escolha é o Xbox One e eu queria compartilhar aqui com você hoje uma dica tremenda sobre esse console que eu acho que vai te ajudar a atualizar os seus jogos um pouquinho mais rápido tá bom então vamos lá ok gente a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no meu jogos e apps quando essa página carregar você vai ver aqui na esquerda que você tem cinco opções jogos apps pronto para instalar atualizações e fila então vamos até embaixo onde é que fala atualizações simplesmente escolhe o jogo ou aplicativo que você quer atualizar no meu jogo no meu no meu caso vamos escolher aqui Overwatch você aperta start nele vai aba embaixo até onde é que fala atualizar aperta a para você escolher sempre essa mensagem simplesmente se faz se você quer realmente atualizar esse jogo você fala que sim atualizar e o que acontece esse jogo agora foi pra fila agora você vai ver aqui que ele automaticamente começa a atualizar esse jogo olha e eu acho que não tem limite de quantos jogos você pode ter aqui no fácil então se você realmente quiser atualizar todos os seus jogos que você tem aqui que nem no meu caso eu tenho 19 jogos você pode atualizar todos olha eu pessoalmente adorei essa opção porque o que o que que isso significa e significa o seguinte que você pode atualizar não somente os seus jogos digitais mas também os seus jogos físicos então se você pode já atualizar o seu jogo antes de você colocar o seu o disco dentro do Xbox One você sabe um pouquinho de tempo galera eu gostaria de agradecer todos a vocês que assistiram o meu vídeo aqui espero que essa dica possa te ajudar um pouco no Xbox One se você tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum algum comentário é só gostar aqui embaixo tá bom aqui nesse vídeo e eu vou fazer o melhor possível para responder todas vocês tá bom gostaria de agradecer vocês mais uma vez e um feliz natal e um grande ano novo para vocês tá bom abração